Bom dia pessoal, hoje é domingo e os planos são ir para o zoológico, mas o tempo não tá ajudando, tá garoando agora e eu não sei se a gente vai conseguir sair hoje para ir no zoológico, a gente já até se arrumou, estamos prontas para sair mas vamos ver se a gente vai conseguir, eu vou mostrar aqui para vocês como tá o tempo E a Rebeca tá doidinha para ir nesse zoológico, ela tá falando o tempo todo, então vamos torcer para dar uma melhorada no tempo mais tarde Gente, chegamos no zoológico, o tempo deu uma melhorada e a gente vai entrar aqui agora, tá saindo até um solzinho Aqui ó, vamos entrar aqui no zoológico agora, e a Rebeca tá super animada, toda feliz Olha lá o elefante Olha lá filha Vem cá Vocês perderam a animação da Rebeca na hora que ela viu os elefantes Ela ficou toda, toda, mas não deu, perdi, quando eu fui e liguei a câmera, o celular, ela já estava, já tinha passado já a animação Vamos ver o urso agora Calma, vamos ver Olha lá Lá ó O urso O urso tá pra lá Tá, ele escondeu aqui embaixo agora Olha lá o urso Olha só o barulho de dinotauro Ainda vê que eles estão presos, né? Dinotauro, maluquinho Olha lá o urso, filha Urso polar Olha a animação da Rebeca Tem três girafas Olha, tem um monte de girafa Um monte de girafa Tem um monte de girafa aí Você viu? Você viu? Eu vi Gente, que legal Olha o sol É, a girafinha é bebe A Rebeca estava doida para ver a girafa Filhotinho Que bonitinha Olha o filhotinho Qual que é aquele bicho ali? Rinoceurante Depois a gente vai ver o rinoceurante Olha ele O rinoceurante É Gente, tá um dia tão gostoso Aqui tá lindo, tão agradável E a gente tava com medo De não conseguir sair de casa hoje Por causa do tempo De manhã tava bem feio Que lugar gostoso Eu já vim uma vez quando era bem pequena Mas eu nem lembro mais E agora tá até sol De vez em quando o sol entra nas nuvens Tá maravilhoso, ótimo pra andar aqui Não tá muito calor Vamos ver E também não tá frio Não tá chovendo Tá perfeito Uma tartarugona Uma tartarugona Olha a tartaruguinha Olha a tartaruguinha Aham Olha mesmo uma tartarugona Olha a zebra Olha lá Como é que chama aquele Esse bicho ali Esse branco? Não, o outro Como que chama mesmo? Esse sim Avestruz Não Não é esse Esse A zebra Lá no fundo? Eu não sei Aqui dá pra ver melhor a zebra A avestruz Não, essa daí é a avestruz É, eu acho que essa daí é a avestruz A zebra, filha Dá mão, dá mão O tigre tá escondidinho Lá dentro O leão tá escondido A Rebeca queria tanto ver o leão Né, filha Leão Leão Vem, leão Olha lá o leão 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 Como que o leão faz, filha Fala, volta aqui, ursinho Volta aqui, ursinho Vem, ursinho Vem, ursinho Vem, ursinho Olha lá, olha lá Saiu Quer ver? Quer ver o ursinho lá? Olha lá, filho ursinho É, ele quer arrebento Gente, nós acabamos de fazer um lanchinho Fizemos um lanche agora Vemos, né, Lex? Já tomou sorvete E agora a gente vai andar aqui de novo A gente subiu aqui correndo pra ver o tigre Deixa eu mostrar pra vocês Pra ver o tigre? Olha lá Olha o tigre É o tigre branco, meu amor É o tigre branco Será que ele vai levantar? Bé aqui de novo Ele tá lá fora Levantar de novo Olha lá Que bichinho que é esse? Empofada Ai, que maluco Olha lá Legal, bem que você chegou só agora Ah É, ele tá fazendo muito mais pra ele Olha lá, olha lá Só pelo bicho dele É um gorilhinha, filha Dá a mão, vem Olha só a girafa, tá aqui pertinho Olha só a girafa Ah, tá aqui pertinho da gente Que linda, gente A gente tá aqui na lojinha do zoológico, gente Tem tão torcinho lindo Que lindo, né, filha Só é carinho, né, mas é uma gracinha Olha só Vamos ver Olha os macaquinhos Mãe, esses macaquinhos aqui, que fofo Olha, tem caneca Nossa, 35 reais a caneca A zebra, 59 Lindo, né Olha esse urso, gente Que lindo esse urso Pessoal, comprei uma lembrancinha pra Rebeca Comprei uma ovelhinha de Felicia Depois eu vou mostrar pra vocês Uma gracinha, uma fofa Ela que escolheu E eu gostei também da ovelhinha Depois eu mostro pra vocês A gente já viu esses, né? Esses não Estamos indo atrás da onça-pintada agora A gente ainda não viu a onça-pintada Mãe, a onça-pintada tá fresa Tá, filha Tá fresa Olha quantos flamingos, gente Coisa mais linda Que sono Sussuarana Olha só esse bicho, que lindo Sussuarana, olha Sussuarana A onça tá com preguiçinha Eu tô Você, porque o carinho tá dormindo É, então tá Não vai acordar não Isso Os jacarés Jacaré Vem cá Olha, a tartaruga Tartaruga Tartaruga, vem aqui Olha ali As tartarugas em cima do jacaré A gente não consegue comer, né? É Olha ali, tem mais elefante Vamos lá ver os elefantes Olha, mãe Tem dois elefantes Parentes Uhum Pessoal, já vai dar 5 horas Eu acho, já é 5 horas E a gente já tá indo embora E foi muito Não, né? A Rebeca não quer ir embora É lógico Foi muito gostoso O dia que foi ótimo Nossa, foi muito bom a gente ter vindo Eu fiquei muito feliz Que o tempo ficou bom, sabe? Deu pra gente vir E, ai, graças a Deus, gente Foi uma delícia Eu queria muito vir aqui no zoológico Desde a outra vez que a gente veio pra cá, pra São Paulo Que eu queria trazer a Rebeca aqui no zoológico E dessa vez eu consegui Graças a Deus Foi uma delícia, né, filha? Você gostou de vir no zoológico? Duas bichinhas? Uhum Manda um beijo Manda um beijo pro pessoal Fala um beijo Um beijo E fica aí a dica pra quem vem aqui em São Paulo Pra quem for daqui Vem dar um passeio aqui com a família Porque é um lugar maravilhoso Chegamos agora a pouco aqui em casa Olha só O bichinho que eu comprei pra Rebeca Lá na loja, no zoológico Uma ovelhinha, gente Tão fofa A Rebeca amou a ovelhinha Já tá aqui agarradinha nela Não quer mais nem largar a linha, né, Rebeca? Uhum Uhum Eu achei uma grazinha Eu achei uma grazinha também Que eu sou a loja de girafinhas É, as girafinhas também Olha só, gente Que fofa Que gordinha Uhum E o pelo dela é tão fofinho Né? Estamos cansadernas Ignorem minha cara de cansada E agora a gente vai jantar E depois descansar Eu achei uma garzinha também